Olá, boa noite. Esses são aqueles primeiros cinco, dez minutos em que eu pergunto insistentemente a vocês, se vocês estão ouvindo bem, se está tudo ok com áudio e vídeo e fico aguardando as respostas. Enquanto isso, eu fico aproveitando para avisar sobre qual é a situação em que estamos, estamos fazendo uma atividade chamada Paralelo Século XX através da Francofonia de Poche, que é uma reunião anterior à perspectiva do Paralelo a Francofonia, que nós imaginamos como um evento presencial, que atualmente está marcado para agosto, e que, enfim, para não perdermos o nosso tempo, ainda mais nesse momento em que todos nós estamos. Tudo aqui com áudio e vídeo. Obrigado, Fátima, Karim, boa noite. Bom tê-los aqui conosco. Então, o que estamos fazendo nesse momento... Olá, Paula. Que bom. Os rostos conhecidos por aí. O que a gente está aproveitando para fazer nesse momento são encontros para a gente trocar algumas ideias e conversar um pouco sobre a literatura no século XX, antes de fazer o ciclo propriamente dito. A ideia do ciclo é ser um panorama da literatura língua francesa ao longo do século XX, mas nessa versão. Depois, eu selecionei alguns dos títulos que nós podíamos fazer como leituras cruzadas. Então, anteriormente fizemos Moedeiros Falsos, Le Fon Monayer e os porões do Vaticano, do ano de Ragida, como uma representação daquela primeira década do século XX e, embora o Le Fon Monayer um pouco depois, representando um pouco o que era o estado de espírito, o que era a forma de fazer literário no começo do século XX ainda. Nessa sessão, nós estamos falando sobre a Idade Viril, o Laje d'Homme, do Michel Léry, fazendo um paralelo com Moravagin ou Moravajon, isso é uma questão ainda controversa, do Blaise Sandrard, que são ambos gestados, embora não realizados, embora não os dois realizados exatamente na década de XX, gestados na década de XX, sendo que a publicação do Idade Viril fica para 1939, tendo concluído a escritura em 1935, no caso, dois representantes do Entreguerras. Então, é isso. O meu propósito aqui, quando a gente chega para fazer uma proposição sobre o que vamos falar, eu sempre paro para pensar. Por que ler esse livro? Na verdade, é como se eu estivesse fazendo uma estendida indicação de livro para vocês, tiradas das minhas próprias leituras e tentando contextualizar um pouco, na medida do que eu sei sobre eles. As nossas leituras de hoje são... Ah, mais uma vez, assim, também mencionado, houve muita gente que me perguntou ao longo do tempo se era absolutamente necessário ter lido os livros, certamente não. A ideia aqui é a gente fazer um paralelo de leitura que sirva, se não, como uma discussão literária em geral, no qual a gente levanta várias observações, como uma possibilidade de vocês conhecerem um pouco sobre o livro e terem interesse em lê-lo posteriormente. Não há necessidade de que ninguém tenha lido propriamente o que a gente... sobre os textos sobre os quais a gente está conversando. Cá estão os dois filhotes. Temos aqui o Idade Viril, Las Doma, devidamente marcado, edição da Cossack Naive de 2005, esgotadíssima, mas ainda facilmente encontrada no mercado de segunda mão, e Morravajin, ou Morravajão, de Blaise Sandar, edição da Companhia das Letras, também esgotada, um dos livros que se encontram, para minha satisfação, facilmente como segunda mão. Digo para minha satisfação porque a Cossack Naive, pela própria forma como a editora produziu e a forma como ela terminou, ela teve muitas obras que foram, digamos assim, colocadas com preço nas alturas ao longo do tempo. Agora, isso começou a descer um pouquinho e a gente está com preços mais razoáveis para adquirir os livros esgotados da Cossack. Las Doma, eu tinha feito até uma discussão sobre a questão da tradução, porque tradicionalmente Las Doma era traduzido como Idade de Homem, que era uma tradução um pouco estranha, um pouco desengonçada, digamos assim, e quando foi feita a opção pelo título Idade Viril, foi celebrado como um avanço, já que ficou mais elegante. E já vi pessoas que numa tradução feita meio que na hora pensavam que o livro poderia ser chamado como Idade do Homem. Na verdade, Las Doma, Como Idade Viril, ele é justamente a colocação que Michel Herry fala sobre ser a idade em que se pretende que um homem do gênero masculino esteja chegando a um certo ponto de maturidade, que no caso do livro aqui são os 34 anos. E o Mohavagin não tem muito o que você evoluir a respeito do título, considerando que a grande brincadeira, digamos assim, com o sobrenome do nosso protagonista é o fato de que Mohavagin faz uma referência a matar a vagina, ao elemento essencialmente misógino do personagem, que é classificado, e a gente vai falar sobre isso, como um dos primeiros serial killers da literatura, caso que assim o livro não sustenta. O que tem em comum entre esses livros? Por que que eles acabam parando numa sessão em que se fala ao mesmo tempo sobre eles? Os dois são do período de entreguerras, os dois estão nesse período compreendido entre 1919 e, digamos, 1939 ou 1933, dependendo do ponto que você marca na sua realização. Então, estão aí no período de entreguerras que tem uma cara, tem uma expressão muito bem definida no nosso imaginário. Os dois são em primeira pessoa, uma primeira pessoa muito pungente, que é uma inovação, considerando o período, e pela tradição literária que estava sendo feita na França até então. E os dois são livros bastante agressivos. Não digo agressivos como sendo livros violentos nesse sentido. Embora haja violência ali no meio, o que ressalta nos livros é uma sensação de agressividade muito pungente, uma agressividade muito à flor da pele nos dois textos. Quanto ao fato deles serem filhotes do entreguerras, a gente pode recorrer às nossas próprias referências relacionadas a esse período. O que a gente fala do entreguerras? The roaring twenties, os anos loucos, toda a perspectiva de que a gente está diante de um período da produção de cultura, em que foi possível ser alternativo e fazer grandes experiências em vários campos, em vários campos artísticos, com uma liberdade que não estava sendo experimentada no período anterior. Essa mesma ideia que a gente tem dentro da cultura americana do roaring twenties, ela é passada até pela literatura norte-americana que a gente consome, considerando Scott Fitzgerald, considerando Hemingway, considerando Cummings, John dos Passos, que inclusive são os autores norte-americanos que fizeram a sua residência em Paris, justamente no período da entreguerras. E essa ideia dos anos loucos é justamente a ideia de que nós tivemos um grande momento de criatividade e perspectivas alternativas que estava florescendo e que estava sendo principalmente bem recepcionada pelo público. A gente não pode partir do princípio, por exemplo, de que não houvesse experimentalismo, de que não houvesse vanguardas anteriores que estivessem fazendo produções consistentes. A grande diferença do período da entreguerras é que elas conseguiram sucesso de público. Houve um momento no qual o público estava particularmente receptivo a novas alternativas de produção artística que não eram, que não tinham como alcançar o seu público antes. Nesse ponto foi quando Jesse chega à França também, quando as antológicas apresentações de Josephine Baker mostrando sensualidade no palco de uma forma que não era possível mostrar e ainda estarmos falando de um espetáculo considerado sério, em que a questão da sexualidade e do erotismo estava conseguindo ficar presente dentro das atividades e das iniciativas culturais de uma forma que não seria aceita pouco tempo antes. E isso reflete na liberdade literária também, obviamente. Por exemplo, a gente costuma dizer que algumas das grandes coisas que começaram a ser recepcionadas pelo público nesse período são justamente aquelas responsáveis por tonalidades mais permeáveis a esse tipo de texto, como o que a gente está vendo aqui, e o tipo de texto que estava sendo produzido no período. Esse foi o momento em que começou a chegar para o público em geral três coisas que são fundamentais e que estão presentes na forma como se produziu a literatura nesse período. Foi o período de uma grande penetração para o público em geral, da antropologia política, de grandes novas pesquisas e de novas visões antropológicas. Foi o momento, vejam só, em que a teoria da evolução propriamente começou a fazer parte do processo de criação literária e numa outra medida, com um elemento muito importante, a psicanálise conseguiu chegar ao público de uma forma mais consciente. Aí eu estou dizendo, considerando a antropologia política, considerando a psicanálise, considerando a teoria da evolução, não é dizer que todos os autores estavam fazendo grandes pesquisas aprofundadas nesses campos de conhecimento. A gente está falando que houve uma percepção do público em geral que começou a se familiarizar com conceitos que saíram daí e começou a ser possível produzir literatura com uma utilização desses conceitos, um manejo que começou a ser valioso. Considerando, por exemplo, que a questão da evolução muitas vezes vai aparecer como curiosa. A gente tem aí mais de meio século, mais de meio século desde esse momento em que a gente tem essa penetração para o público considerar a teoria da evolução como algo certo e algo que está difundido e que pode ser considerado uma verdade científica. Na verdade, foi só na década de 20 que se começou a fazer o ensino propriamente da teoria da evolução, por exemplo, nos Estados Unidos, como matéria escolar de biologia. Foi o momento, por exemplo, de uma grande migração de cientistas europeus, logo depois do final da Primeira Guerra, para os Estados Unidos, em que começaram a dar sustentação a essa teoria, de forma que ela ficou fazendo parte da perspectiva popular de recepção da literatura e da cultura em geral. A antropologia política, para o público em geral, significava que as culturas que antes eram consideradas como culturas menores, culturas mais atrasadas, as bárbaras, digamos assim, tinham que ser entendidas não sob a ótica europeia, mas sob os seus próprios parâmetros. O que você começa a ter do público em geral é uma percepção de que provavelmente aquilo que antes era considerado uma cultura menor ou uma organização social menor e mais frágil podia ser reavaliado porque podia ser considerado a partir dos seus próprios parâmetros. E a psicanálise chegava para mostrar ao produtor de cultura que existia toda uma parte da psique humana que não estava sob controle direto da consciência, que existia a possibilidade de explorar uma parte da nossa manifestação externa que não era uma manifestação que dependia do nosso desejo, que não dependia nem da nossa índole, mas que era uma manifestação de uma outra instância da nossa psique que seria inconsciente. Então, como o escritor começou a trabalhar isso? Ele começou a ser possível para ele deslocar o seu personagem para uma outra situação na qual ele era filho não necessariamente da sua índole, da sua consciência, da sua moral, mas das circunstâncias sociais nas quais eu estava inserido, começou a se popularizar a ideia de que aqueles que atuam nos livros também são fruto das condições nas quais eles vivem, então você ganha uma maleabilidade com isso, você começa a substituir a culpa necessariamente por todos os atos dos personagens, por interferências de traumas anteriores, por descrições de sonhos, por fixações, por outros conceitos que estão presentes e que o público não entenderia antes. Você ganha uma maleabilidade para lidar com a amoralidade do personagem. E você também ganha a possibilidade de tirar o seu personagem e todo o seu texto de uma perspectiva superior em relação aos elementos naturais e em relação ao ambiente. Afinal de contas, começou a ser ensinado a todo mundo que nós não estávamos mais como uma criatura isolada e no centro do universo da criação, de que nós éramos parte de uma cadeia de eventos que, de forma quase aleatória e independente da nossa vontade e da nossa aplicação, nos colocou nessa específica posição diante da natureza. Então, é um grande exercício de humanidade e uma grande quantidade de recursos para ser utilizados pelos escritores nesse período. Diante de tudo isso que eu falei, só lembrando que vocês aqui, estou vendo vocês falarem, estou vendo vocês observarem, Então, vocês abastecem essa conversa também. Tudo isso que eu estou falando tem que ser combatido, vilipendiado e, enfim, outras coisas podem surgir, citações e coisas nos comentários que vão ser muito valiosas. Na primeira pessoa, que é o que está em comum entre Idade Viril e Morravajão. Estamos com a primeira pessoa porque isso é uma das coisas que se tornou mais absolutamente revolucionárias nesse período. Foi quando nós tivemos, a partir da década de 20, o grande deslocamento do narrador para o eu. Se vocês se recordam do que a gente estava falando sobre Andragid na reunião anterior e sobre a questão do romance no século XIX e começo do XX, tínhamos toda essa perspectiva de que a história era contada pelo narrador, que, enfim, funcionava um pouco como alguém acima da situação da história que ele estava abordando e que ele estava ali para escolher quais aspectos da história que estava se desenvolvendo, a parte de tudo que ele pensava, a parte de tudo que ele desejava que acontecesse, se desenvolvesse na trama. O que acontece nesse período é justamente o grande deslocamento para o eu narrativo, a grande perspectiva de que isso não era totalmente verossímil do ponto de vista da narração, de que todo narrador tem o seu ponto de vista e de que é possível e de que o público seria receptivo à ideia de que esse narrador tivesse o seu ponto de vista e fosse ele também parte da história. Não é dizer que não houve primeira pessoa em tantas narrativas anteriormente, mas é dizer que o peso de você conseguir colocar uma personalidade completamente inserida contando a história do seu ponto de vista, com todos os deslocamentos temporais e com todas as conexões que o pensamento real que nós temos implica, é uma coisa bastante nova. Este talvez seja, encontre o seu ponto máximo ali em Proust, justamente quando ele chega à conclusão de que o pensamento não está estruturado de uma forma em que você possa cantar ou tenha necessariamente que contar uma narrativa, uma narração com começo, meio e fim, e que precise ter uma sucessão de acontecimentos marcada para ser bem-sucedida, para ser bem-recebida, para ser compreendida pelo público. Era possível testar no público uma forma de pensamento que é mais próxima da forma como nós mesmos elaboramos o pensamento enquanto estamos expondo e desenvolvendo. o que quer dizer que nós, na elaboração do nosso pensamento, vamos para frente, para trás, tiramos conclusões, falamos de coisas em momentos absolutamente diferentes da nossa vida para encontrar os pedaços que se encaixam no que nós queremos dizer, de que nós mudamos de ideia ao longo da narrativa que fazemos de nós mesmos, de que nós estamos caminhando por uma rua pensando em alguma coisa e um objeto, um acontecimento, muda o rumo dessa nossa percepção, tudo isso passa a poder ser agregado na narração a partir da perspectiva proustiana, sim, mas vira um grande movimento, um movimento no qual você pode fazer a narração sem precisar de um narrador que seja onisciente, apartado totalmente da ação. Você pode, sim, ter um narrador que sofre as consequências e que muda o tempo todo de perspectiva. Do ponto de vista da história do modernismo, isso é expresso como chamado steam of consciousness, a ideia do fluxo de consciência, que fica celebrado aí na literatura da Virginia Woolf e do James Joyce, de uma forma mais universal, que é aquela narrativa que não se preocupa em se ater a uma sucessão de acontecimentos fixa. Ela dá a você... O Mrs. Dalloway, por exemplo, ele é uma sequência de... não de acontecimentos, mas de pensamentos e de percepções que vão se sucedendo e constroem histórias sem uma necessidade de fio narrativo estanque. Essa figura do eu, então, no modernismo, que é o grande movimento literário desse período, essa figura, desse novo eu, ele é um eu que ganha. A bagagem da sua... a bagagem da estrutura cultural na qual ele está inserido, ele é um eu que já não está mais acima de tudo, porque é um eu colocado numa posição humilde em relação à natureza e em relação às demais pessoas, pela perspectiva de que ele não é um centro do universo, nem uma criatura religiosamente especial. E ele é colocado numa situação em que ele tem um inconsciente que ele também não tem como controlar completamente, que não é totalmente acessível a ele. Então, temos aí o narrador perdido, o narrador que não é fiável ou que a gente chama em técnica de narração no narrador confuso. E esse narrador começa a ser plenamente satisfatório para o público em geral. Para falar, então, do Michel Lerry, nesse sentido, o Michel Lerry, ele é tão conhecido como autor literário como como antropólogo. Talvez até a gente possa dizer que se você fizer uma pesquisa pela obra do Michel Lerry em geral, você vai encontrar muito mais a obra etnográfica dele do que as poucas obras propriamente literárias que ele publicou. São obras como, por exemplo, o África Fantasma, que é um clássico da antropologia que foi publicado pela Cossack Naif um pouco antes do Idade Viril. E ele... A carreira literária dele é uma coisa um pouco fora do padrão, justamente porque não era... Ele não era um escritor de profissão, nem era um escritor que se considerava comprometido com as regras do mercado editorial de vendas e coisas assim. Ele conclui o livro em 1935. O livro passa por um tratamento editorial durante mais um ano. Ele fica mais alguns anos na mesa dos editores até que ele é liberado para publicação em 1939, às vésperas da deflagração total da Segunda Guerra Mundial. Não é o melhor momento, obviamente, para alguém lançar um livro no qual estava trabalhando desde 1922. a Liana pergunta se ele deixa de ser contemplativo, esse narrador desse período. Deixar de ser contemplativo, digamos que ele deixa de ser isento, no caso. A gente pode falar que o narrador desse período ele deixa de... Ele continua sendo uma pessoa que, mesmo observando acontecimentos que estão fora, ele não consegue se eximir. Dificilmente você tem um grande clássico desse período que não é narrado por uma pessoa que, mesmo fora dos acontecimentos, não está interferindo neles de uma forma ou sofrendo as consequências dele. Se vê, por exemplo, no Grande Gatsby, temos um narrador que não participa diretamente da ação que está acompanhando, mas constantemente modificando a sua apreciação a partir da figura do Gatsby e mudando de opinião em relação a ele conforme o livro avança. Então, sim, podemos dizer que ele é contemplativo, mas ele só não é mais... Ele continua podendo contemplar de fora, mas ele não é mais isento. Ele continua, ele começa a ter opiniões e essas opiniões ficam marcadas na narrativa que ele está abordando. O que o Michel Herry resolve fazer não é propriamente um texto literário a princípio. O que ele está fazendo com o Idade Viril é uma coisa que até aquele momento pode ser considerada inclassificável. Hoje em dia, do ponto de vista das bibliotecas e livrarias, ele vai aparecer na parte de biografias, mas ele não é uma biografia. Ele poderia ser considerado autoficção? Não, porque a gente tem todos os indícios de que tudo que ele está narrando aconteceu realmente com ele. Todas as pessoas têm os nomes que tem que ter, todas as neuroses, a esposa dele, todos os elementos que ele está dispondo são elementos reais. Não é uma biografia, porque uma biografia também é uma narração. Uma biografia também é uma busca por contar uma vida, seja a sua, numa autobiografia ou uma biografia de alguma figura que você está abordando, tentar transformar aquela biografia numa narrativa com sentido. Uma biografia é necessariamente uma sequência de eventos que leva a uma conclusão daquela vida até o momento que você está abordando. Só que Michel Henry não faz isso, porque ele também vai para frente, para trás no tempo e ele se expõe numa espécie de perfil. São pedaços da vida dele sendo expostos, pensamentos da vida dele sendo expostos, ele vai à infância, ele volta para a vida atual, ele vai para a adolescência e ele constrói uma espécie de tratado antropológico da sua própria vida, se vendo como um objeto que ele está analisando e tentando compreender como ele chegou a ser a pessoa que ele era no momento que estava escrevendo. Supostamente, a idade viril que é 34 anos, na forma como ele expõe. Leio aqui o trecho que abre o livro propriamente, que é Acabo de completar 34 anos, a metade da vida. Vejam só as perspectivas de vida que você poderia ter no ano em que ele começa a escrever. Fisicamente, sou de porte médio, mais pequeno que médio. Tenho cabelos castanhos, cortados rente, a fim de evitar que ondulem, também por temor de que se desenvolva uma calvície ameaçadora. Tanto quanto posso julgar, os traços característicos de minha fisionomia são uma nuca muito reta, caindo verticalmente como uma muralha ou uma falésia, marca clássica, a acreditar nos astrólogos, das pessoas nascidas sob o signo de touro. Uma fronte larga, um tanto achatada, com veias temporais nodosas e salientes. Essa amplidão de fronte está relacionada, segundo os astrólogos, ao signo de Ares. De fato, nasci em 20 de abril, portanto, no limiar destes dois signos, Ares e Touro. Meus olhos são escuros, com a beira das pálpebras habitualmente inflamada. Minha teza é corada. Tenho vergonha de uma incômoda tendência aos rubores e à pele luzente. Minhas mãos são magras, bastante peludas, com veias muito marcadas. Meus dedos médios, curvados na ponta, devem denotar algo de bastante frágil ou de bastante fugidio em meu caráter. Este é o primeiro parágrafo do livro, propriamente. E os parágrafos que se sucedem são uma exploração sem tempo definida de características algumas vezes elogiosas, algumas vezes bastante aberrantes, como o hábito que ele confessa de, em determinados momentos, roer as unhas, coçar o próprio ânus, ter determinados pavores. Ele se expõe sem tempo, sem lugar, fazendo uma análise tanto, e vejam só, uma análise física, uma análise do seu aspecto e tentando, ao longo de todo o período, tentar chegar no máximo de objetividade a respeito de si mesmo, vendo-se como objeto, vendo-se de fora. E, com isso, ele chega de uma forma que nós ainda não tínhamos como classificar. porque, se não é uma narrativa de si mesmo, porque não tem uma temporalidade que justifique criar uma coerência de acontecimentos, propriamente uma exposição de acontecimentos que levam a uma conclusão moral ou algum tipo de solução, do que se trata? O que é esse livro? O que é esse livro que é apenas uma casa de espelhos no qual ele se vê sob diversos aspectos para tentar entender quem ele mesmo é? Ele é um perfil. ele é o que depois viria a se tornar a modalidade do testemunho, a modalidade de relato, uma modalidade de texto que pega um elemento real e que é literário sem ter narrativo. E isso é uma conquista notável. Por que esse livro é literário? Por que esse livro deveria figurar justamente nas estantes de literatura? Porque ele claramente se preocupa ao longo de todo o texto de manter valores estéticos para o texto ser literariamente bonito e equilibrado. Mas ele não tem narrativa. Ele não tem progressão. Ele é simplesmente a sua observação de uma vida e da tentativa de compreensão de si mesmo sobre diversos aspectos e em diversas épocas sem que você chegue ao final tendo concluído nenhum tipo de narração, nenhum tipo de clímax, nenhum tipo de plot twist, nenhum tipo de conclusão moral, apenas contemplar a si mesmo com muita franqueza. Nesse exercício, uma das coisas que ele utiliza demais e que se torna uma das partes mais francas do livro é a relação dele com as mulheres. Uma das grandes preocupações dentro do livro é falar justamente sobre o quanto ele é uma pessoa pouco habilidosa do ponto de vista sexual e do quanto isso se refere provavelmente à postura que ele tem em relação às mulheres. Pode-se dizer que o Idade Viril é metade falando sobre uma perspectiva de temor e de adoração relacionada às figuras femininas que ele consegue elencar como arquétipos do feminino que ele tem em mente. E aí me vem a minha parte predileta do livro que eu vou ver para vocês que é justamente o momento em que ele fala sobre o ato amoroso. A propósito do ato amoroso ou melhor da cama que é seu palco eu empregaria de bom grado a expressão terreno da verdade pela qual na tauromaquia se designa a arena ou seja o lugar de combate. Assim como o matador dá a medida de seu valor quando se vê a sóis diante do touro naquela posição que a gíria taurina qualifica tão bem ao dizer que ele está encerrado também no comércio sexual encerrado a sóis com a parceira que se trata de dominar o homem se descobre diante de uma realidade eu que sinto uma dificuldade enorme em manter-me à altura das coisas e que exceto quando sinto medo tenho a impressão de me debater na mais difusa irrealidade sou apaixonado pelas corridas de touro porque nelas mais que no teatro e inclusive mais que no circo onde todas as coisas são diminuídas pelo fato de serem toda noite repetidas previstas seja qual for o perigo e estereotipadas tenho a impressão de assistir a algo de real um desafio mortal um sacrifício mais válido que qualquer sacrifício propriamente religioso porque nele o sacrificador é constantemente ameaçado de morte de morte material e não de morte mágica ou seja fictícia a qual se expõe quem entra em contato abrupto com o sobrenatural a questão não é saber se a corrida ou não da tauromaquia cretense do culto de mitra ou de alguma outra religião em que se matam bovídeos mas apenas de determinar porque ela adquire essa aparência sacrificial que muito mais que seu interesse imediatamente sádico lhe confere um valor passional na medida em que a perturbação engendrada pela presença do sagrado participa da emoção sexual Evandro na edição da Cossack Naif a página 69 qual é a comparação feita entre o ato a comparação feita entre o ato sexual e a tourada o exercício da tauromaquia o ato sexual como um sacrifício como um momento ritualístico extremamente reservado que não faz parte da vida comum mas faz parte de uma vida especial e antes de tudo o ato sexual como combate essa é a visão que ele vai passar ao longo de todo o livro na verdade em nenhum momento ele vai embora ele fale bastante da figura do feminino em nenhum momento ele vai considerar que os comércios com o feminino são comércios fáceis todos eles tem um elemento de mágico e por ter um elemento de mágico tem um elemento de terror as figuras femininas que surgem no livro nunca são quando são mencionadas do ponto de vista erótico nunca são reais são as figuras arquetípicas que ele evoca da antiguidade principalmente Judite e Lucrécia também temos Salomé aparecendo o fato o fato é que temos algumas outras figuras femininas aparecendo como parte do círculo próximo dele inclusive a mãe dele a irmã mas no momento em que ele vai falar sobre sobre essa questão do ponto de vista da reverência e da possibilidade de uma vinculação emocional elas são sempre figuras arquetípicas são sempre figuras tiradas de textos da antiguidade o que ele vai fazer com a com a figura do feminino e do ato sexual agora expresso como um ritual é o que ele vai fazer com muitas das outras descrições que ele faz a respeito de coisas cotidianas tudo para ele e esse talvez seja o ponto de fascínio do livro embora ele não tenha narrativa e seja uma sucessão de trechos de auto-observação é que tudo para ele tem uma qualidade mágica e ritualística que ele consegue enxergar de volta ele faz dessa vivência dessa observação da sua própria vivência da sua própria história uma percepção de como ele também e de principalmente o quanto ele é resultado do meio e das da criação e de traumas que estavam em torno da sua que o cercavam que estavam em torno da sua família da sua existência esse é o grande ponto no qual o livro se torna fascinante porque ele mostra enquanto faz esse exercício de auto-observação o quanto a própria forma como ele escreveu o livro tem a ver com a sua vocação essencial e profissional de etnologia a vocação dele e que ele também diz em outro momento é de que ele não consegue olhar para o mundo sem pensar alegoricamente todas as coisas que estão sendo observadas estão sendo observadas no sentido de um sistema anterior a elas que está afetando a ele como um pequeno pedaço dessa engrenagem e que ele nesse momento de lucidez ou porque ele conseguiu um instrumento especial do estudo da antropologia foi capaz de compreender o tempo todo ele vai se mostrar como uma pessoa arrasada esmagada por sistemas exteriores a ele o que nos leva ao terceiro e último trecho que eu gostaria de mencionar que está no capítulo chamado pesadelos que é quem perguntar sobre a página se o dia está muito bonito acontece-me ficar ligeiramente angustiado é mau sinal o tempo bom que desagradável acontecimento isso pode pressagiar do mesmo modo se desfruta um prazer qualquer calculo as chances que tenho de ser intimado num futuro próximo apagá-lo e cem vezes mais caro pois a sorte não é mais que um usurário há quem perguntar da página dessa edição 108 além desses ensaios de socorro acidentados havia um outro número quase tão abominável isso ele relatando um pesadelo recorrente dele uma mulher de meia idade corpulenta que recitava versos vestidas se bem me lembro com um manto à moda antiga imagino-a inclusive com um barrete frígio monumental república entre os poemas que recitava havia um intitulado os pesadelos é o único que guardei na lembrança à noite quando tudo começa a adormecer os pesadelos velam ele é uma pessoa que quando se depara com situações de tranquilidade percebe que algo está errado não é exatamente uma pessoa louca por causa disso não é uma pessoa paranoica necessariamente por causa disso o que ele está revelando no livro são conclusões de pesadelos a revelação de pensamentos íntimos mas principalmente o que ele está expondo aqui é a perspectiva que ele tem de que todos os tudo que ele tudo que perfeito ok é uma boa noite estou lendo aqui essa mensagem eu acho que não há spoilers propriamente pelo que eu tenho aqui de previsão não não vou não vou perturbar a sua leitura com o que eu estou falando aqui hoje não mas o o que torna o livro fascinante obviamente fora a sua dificuldade de classificação é justamente essa perspectiva a princípio você vai pensar que temos a princípio você vai pensar que temos diante de nós um um autor que em vários momentos vai parecer louco ou você vai pensar em várias patologias popularmente conhecidas para classificar a forma como ele vê o mundo mas com um pouco mais de atenção sobre a forma como ele está sendo absolutamente franco e revelador ali você vai perceber que na verdade ele não é uma pessoa tão tão incomum assim ele é apenas uma pessoa comum que se revelou completamente e fez um exame sob um ângulo absolutamente original da própria personalidade existe um momento em que ele fala por exemplo sobre os bordéis que era parte para a geração dele e para algumas gerações posteriores e talvez hoje em dia fazia parte da criação de qualquer homem para que chegasse a idade adulta com a consistência da sua personalidade era preciso ir aos bordéis era preciso frequentar as mulheres e ganhar experiência sexual a perspectiva que ele tem dos bordéis é que ele considera o bordel uma coisa muito bonita ele considera que o bordel ele é o lugar em que existe uma estrutura e um protocolo e em que as coisas acontecem de uma forma muito fixa e muito ritualística o momento em que ele fala particularmente sobre os bordéis e que se estende mostra que ele tem uma preferência por esses elementos da vida cotidiana que revelam e são claramente ritualísticos e que tem e que se abrem para para a realidade de que são pontos de iniciação de que representam momentos em que você se desprende da sua individualidade e participa da coletividade e ele encarava os bordéis como isso um lugar em que o comércio sexual era feito de uma forma com palavras com sempre as mesmas palavras através dos mesmos ritos com o mesmo processo de levar o cliente até um determinado ponto realizar as mesmas operações quase pedagógicas e isso representando um rito de passagem trazia um grande conforto para ele ele considera que essa regularidade desses ritos dentro da sociedade em que ele está vivendo trazem uma confiança que é rompida quando ele se depara com coisas que digamos assim seriam extraordinárias e fora desse sistema então sim sair da leitura do Idade Viril é chegar a uma perspectiva de de que é possível olhar uma sociedade contemporânea industrializada e altamente baseada na cultura como também uma sociedade em certa medida selvagem mágica e ritualística ler o livro pelos olhos mantendo os olhos de Michel Leroy como absorvendo bem e ganhando uma empatia conforme ele conta é perceber que existem esses mecanismos e que em lugar de fugir a esses mecanismos é possível contar a sua própria história através dos pontos de contato que esses mecanismos têm com a sua própria vida biológica todas as pessoas ele geralmente mostra um grande um grande desprezo um grande temor justamente pelas pessoas que parecem não se encaixar nos ritos que são previstos para elas e ele isso não é dizendo que ele e ele admite que isso é estranho na verdade esse que é o ponto ele admite que essa forma absolutamente pessoal de encarar as coisas e esses terrores são estranhos e pessoais ao admitir isso ele tenta se colocar como um objeto do seu próprio estudo e essa é uma das grandes virtudes do livro que torna ele tão marcante ele é o antecessor provavelmente de toda a literatura de autoficção que começou a ser criada depois com muita liberdade que hoje em dia o Neymar L. Carrer provavelmente tem o seu expoente mais mais visível como o autor que atualmente pode-se dizer que junto com Michel Lebec é o autor mais lido fora da França e isso porque é um expediente comum hoje fazer de si mesmo o objeto das suas observações e se revelar dessa forma para quem quiser uma comparação que eu considero que seria talvez o Idade Viril dos Anos 2000 a gente tem por exemplo um romance russo do Manuel Carrer que é uma que tem esse mesmo tipo de esquema de não ter narrativa e de ter uma uma análise uma análise tentar uma análise fria e desapaixonada sobre as próprias atuações numa situação ver-se de fora e abrir-se completamente nesse livro num romance russo aparentado talvez parte dessa linha da autoficção inaugurada pela Idade Viril ele vai ser inclusive incômodo às vezes porque você fica pensando como uma pessoa você depois confere os fatos da vida do autor e percebe que todas aquelas coisas narradas no livro efetivamente aconteceram e que ele está se expondo e expondo pessoas em torno dele com uma enorme liberdade e você fica pensando eu não acredito que essa pessoa foi capaz e conseguiu se autorizar e a autorização das outras pessoas para se expor nesse nível mas sim esse tipo de ficção que é bastante corrente hoje em dia ela segue uma linha que vem a partir da Idade Viril pelo menos na minha perspectiva no meio do caminho vocês vão ter propriamente o que é considerado o criador da autoficção que é o Sérgio Dubrovski Sérgio Dubrovski tem um livro chamado O Monstro que é considerado inaugurador da autoficção e a autoficção é um pouco diferente já que a autoficção você se pega como um personagem de uma história fictícia sendo você mesmo seria o próprio Sérgio Dubrovski inventando uma história na qual ele mesmo com as coisas que ele tem no momento cria uma história na qual ele se coloca como personagem com tudo que ele tem à volta dele como se por exemplo acontecesse uma invasão alienígena e aquele autor com a esposa que ele tem com os filhos que ele tem tivesse que enfrentar uma situação fictícia com os recursos e com a personalidade que ele tem talvez quem tenha sido o primeiro a radicalizar essa forma e essa abertura tenha sido o Michel Herry até onde a gente consegue regressar com essa com essa perspectiva antes dele nós tínhamos os diários íntimos diários íntimos fictícios os diários íntimos propriamente eles eram descobertos depois da morte dos autores e viravam peça literária só por causa do interesse que esses autores despertavam os diários íntimos de Kafka por exemplo não tinham uma perspectiva literária não tinham uma perspectiva estética se tornaram importantes depois depois que você tem os diários íntimos ficcionais para contar a história você tem você tem algumas formas de tentar fazer esse tipo de aproximação mas que não eram isso porque eram diários íntimos forjados para tentar criar uma ficção em primeira pessoa a partir de um de um personagem fictício eu vou até ver aqui para vocês se ele estava disponível em português um livro a indicar vou ver daqui a pouquinho Evandro se a idade viril seria o título apropriado para o Lasdoma eu acho eu acho eu acho que idade de homem também é um texto também semanticamente apropriado só acho que idade viril ficou mais elegante dentro da e dentro da perspectiva do texto é claro que idade viril para o leitor desavisado ele fica parecendo até um apanágio da virilidade quer dizer parece que nós vamos assistir a um desfile de qualidades da virilidade e não o contrário que é na verdade um desfile dos grandes temores e neurastenias acompanhando uma pessoa principalmente como corolário do fato dele ser homem então pode levar essa perspectiva enganosa porque fica um tem uma cara tem um jeito de elogio da condição de homem isso pode ser um pouco complicado mas se você já tiver uma noção mais ou menos da importância da perspectiva do texto eu prefiro a idade viril do que a idade de homem que era a tradução anterior e acho que ainda é a tradução com a qual ele é publicado em Portugal falando disso e passando agora para o nosso outro autor o Blaise Sandras é um autor suíço tinha ficado famoso como poeta antes antes do Mohamedajan tinha publicado um livro chamado Contos Negros que era um registro de história oral de tradições orais de diversas partes da África negra numa tentativa de divulgação de narrativas coletadas etnograficamente e aí ele aparece com o Mohamedajan o que o Mohamedajan tem de tem de incrível e que geralmente é a forma como ele é propagandeado para as pessoas dizem que esse nosso personagem é o primeiro serial killer da história da literatura ele certamente não é o primeiro serial killer da história da literatura esse eu vi várias vezes quando a gente procura resenhas mais novas sobre o livro se fala muita coisa sobre o fato de que se trata de um livro inspirado no serial killer de que haveriam aqueles primeiros serial killers de casos criminais do século XIX mas não é o caso é mais ou menos o mesmo tipo de perspectiva que se dá quando se fala que quando se pensa que vai ver Lolita se lê Lolita de Nabokov se pensa que você vai ler um livro cheio de de elementos sobre sobre pedofilia ou ou a denúncia ou o esmiuçamento desse comportamento existe uma existe uma menção mas é está ali situada em algum ponto do caminho no caso do do Mohavajan ele está no início com alguma menção de que ele já tinha praticado algumas outras mortes assim sistemáticas e gratuitas mas não aparece não faz parte da estrutura do romance o fato de ele ser um assassino em série o que ele é sem dúvida e talvez ele seja o primeiro psicopata da literatura ele é um psicopata com todas as características que hoje a gente consegue identificar de uma forma muito clara o livro é narrado em primeira pessoa mas não por ele ele é narrado por um certo personagem de nome Raymond que vai servir como médico como um assistente dentro de um hospital psiquiátrico no qual o Mohavajan está internado e confinado que o descobre lá começa a tratar dele ou a participar do tratamento dele fica absolutamente fascinado com a personalidade dele e ajuda-o a fugir e depois dessa fuga o Raymond começa a participar das aventuras dele pelo mundo pelo mundo mesmo eles passam por diversos países e ele se torna o fiel escudeiro ele se torna o Sancho Panza do Mohavajan qual é a questão que estava sendo colocada dele ser um serial killer de fato ele conta de uma primeira morte que é ainda na adolescência eles dão uma justificativa para um determinado gatilho desse espírito mal que o domina dessa dessa crueldade intrínseca que ele tem e depois casualmente eles mostram uma morte que ele pratica logo depois que eles fazem a fuga do hospital depois disso a participação dele em atos de crueldade é muito mais idealizada e muito mais estratégica e você não vai ver ele fazendo mortes em sequência nos lugares mas ele é o que? ele provavelmente é o mais cruel personagem da literatura francesa do século XX cruel de uma forma incômoda de uma forma realmente agressiva como a gente mencionou e o fascínio que o Raymond tem por ele essa devoção que ele tem que faz com que o acompanhe para a Rússia depois para os Estados Unidos para a Europa de novo e até para a América do Sul chegando a Foz do Orinoco todos esses caminhos todas essas aventuras passadas ao lado dele só aumentam a fascinação dele pelo que o Mohamed o que o Blaise Sandré faz com esse livro na verdade é fazer um texto tipicamente modernista com todas as características que o modernismo depois vai vai apresentar como como clássicas digamos assim tanto assim que esse livro foi terminado no Brasil não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler alguma coisa sobre ele mas o Blaise Sandré explica que o Mohamed ele não foi um trabalho súbito ou uma coisa propriamente pensada ele convivia com aquele personagem ele era uma espécie de daimon naquele sentido do daimon socrático uma pessoa uma espécie de voz interior que ele já conhecia e que ele precisava manifestar através de uma história nesse sentido ele admite que esse aspecto cruel e todas as opiniões que que o Mohamed Jean vai vai expressar ao longo do livro são também de certa forma opiniões e desabafos de uma parte da personalidade do próprio Blaise Sandré é um pouco assustador ele diz que quando ele estava já na primeira guerra ele lutou na primeira guerra foi onde ele perdeu um braço inclusive e depois ele teve que se adaptar ele perdeu o braço direito e se tornou um escritor canhoto a partir da a partir da força de vontade mas era ele passou muito tempo sem sem escrever e nesse período que ele estava na primeira guerra ele disse que já conhecia dez anos antes ele já conhecia o Mohamed Jean já era parte de uma voz que ele ouvia querendo contar a sua história e isso é uma e isso é uma perspectiva interessante porque ele resolveu que não ia dar voz a ele que ia pegar esse Raimon que é o Sancho Pança e fazer um Dom Quixote um Dom Quixote da década de 20 a ideia de que a gente tem um espelho no Morrava Jean e no romance de cavalaria ou pelo menos no romance de aventura é mais uma das características muito claras desse momento do romantismo do modernismo a ideia justamente de pegar um modelo de narrativa tradicional e um tipo de narração que é a do Fiel Escudeiro que é um tipo de narração consagrada e subvertê-lo para uma narração de uma história completamente amoral enquanto o romance de cavalaria e de aventura do século XIX e no caso do Dom Quixote lá do século XV ele vai te te levar para observações morais e elevar o seu espírito a ideia de que esse romance de cavalaria moderno seja um romance de cavalaria moral e que tenha como condutor uma das pessoas mais cruéis que é possível pensar essa forma de satirizar um modelo convencional de literatura e colocar nesse 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 formato para criar uma estranheza é uma das é um dos grandes artifícios desse tipo de modernismo que o Blaise Sandor vai abraçar ele chegou a presentear o Mário de Andrade com um exemplar do livro e recebeu um exemplar do Macunaímo e por muito tempo se discutiu se eles tinham lido um ao outro mas tudo indica que nem o Mário de Andrade leu o Mohavajon nem o Blaise Sandor teve a oportunidade de ler o Macunaímo mas é de certa forma como se fossem romances irmãos são dois livros que brincam com formatos consagrados para falar de personagens amorais sendo que o Macunaímo não é nem de perto um personagem tão um personagem cruel propriamente como como o Mohavajon mas os dois tem essa perspectiva de serem os heróis sem caráter de serem os heróis que subvertem uma ordem antiga para mostrar que aquela não é a única ordem possível isso não ser a única ordem possível inclusive o que está expresso logo no começo e de que é a preocupação central do Blaise Sandor para passar quando ele tenta justificar o fato de que ele escreveu esse livro justificar porque nas notas pessoais dele é como se ele estivesse o tempo todo encontrando um motivo para colocar na mesa um personagem tão horrível e existe um grande trecho em que o Raymond que é o nosso fiel escudeiro o Sancho Panza dessa aventura ele vai combater a perspectiva psiquiátrica a perspectiva de que existiria uma normalidade o que ele tenta levantar é de que mesmo os anormais e mesmo as pessoas cruéis e mesmo as pessoas no limite da capacidade de convivência humana tem o seu papel e devem ser respeitadas e devem ser viáveis e devem ser livres ele faz uma uma grande defesa da perspectiva antimanicomial nesse sentido a ideia de que o normal possa ser regrado por uma determinada técnica para ele vai parecer absurda e é um dos pontos de apoio do Blaise Saint-Rain na confecção desse livro o trecho em que ele vai falar um pouco mais sobre isso está aqui na página 22 da edição da Companhia das Letras que é em nome de que lei de que moral de que sociedade é que eles se permitem se viciar internam sequestram isolam os indivíduos mais marcantes mutilam os gênios fisiológicos portadores anunciadores da saúde do amanhã autodenominam se orgulhosamente príncipes da ciência e padecendo de mania de perseguição posam facilmente de vítima sombrios obscurantinos vestem sua língua de trapos gregos e assim trajados insinuam-se por toda parte em nome de um liberalismo racional de mercador são pura dejeção puro hipômano suas teorias transformaram-se em sequazes de uma virtude burguesa ignóbel outrora propriedade exclusiva dos hipócritos puseram seu saber à disposição de uma polícia de estado e organizaram uma destruição sistemática de tudo que é fundamentalmente idealista ou seja independente castram os criminosos passionais e atacam até mesmo os lobos do cérebro cenis impotentes eugênicos acreditam-se capazes de extirpar sua vaidade só se iguala à sua falsidade e somente a hipocrisia põe um freio à sua fúria niveladora a hipocrisia e a concupiscência então qual é o grande problema da psiquiatria o grande problema da psiquiatria é tentar no caso ele ainda vai se referir não à psicanálise que justamente tenta mostrar a viabilidade de a viabilidade das personalidades que eram consideradas inviáveis a ideia de que a psicanálise pudesse servir como um caminho para curar as pessoas que se consideravam incuráveis quando você tinha uma perspectiva psiquiátrica da patologia agora na verdade ele se volta para o fato de que existe uma determinada normalidade que é perseguida mas que na verdade não está sendo compreendida de que esse padrão pelo qual os médicos e as pessoas que se sentem donas da normalidade seguem encarcerando e tirando da sociedade pessoas que na verdade seriam geniais o que ele faz colocando o Moravajan nesse papel de protagonista dessa história é colocar isso ao máximo já que no meio do caminho temos um protagonista que na verdade faz coisas horríveis mas que segundo a perspectiva do Raymond que é esse fiel escudeiro que projeta a narrativa deveria ser respeitado ainda assim nessa sua excentricidade a Fátima está colocando aqui tornar o outro normal é cercear reprimir lembremos de Lima Barreto e de suas crônicas do hospício o Lima Barreto ele no crônicas do hospício ele ele vai isso vai ser claramente visto ainda no cemitério dos vivos que é digamos assim que faz o par ele vem mostrar que essa era uma discussão extremamente viva exatamente no período do final do século XIX da metade do século XIX em diante foi quando você começa toda essa demanda psiquiátrica por encontrar parâmetros de normalidade possíveis o alienista ele o alienista vem justamente fazer uma grande sátira o alienista do Machado de Assis vem fazer uma grande sátira dessa busca infinda pelo que significaria a normalidade o que significaria os princípios morais aceitos que fariam com que uma pessoa fosse uma pessoa normal essa era uma discussão muito viva e ela começa a ter um grande quando a psicanálise se torna para a literatura e para a cultura em geral para o público em geral uma saída para determinadas coisas que eram consideradas patologias insanáveis antes você começa a respirar um pouco você começa a respirar um pouco dentro do elemento desigual respirar um pouco diante dessa febre de tentar encontrar uma normalidade na qual se pudesse necessariamente encaixar quando ele fala ali de que você está a serviço de que a psiquiatria está a serviço de máquinas burguesas e de determinadas estruturas ele usa no livro muitas vezes essa questão das estruturas e dos sistemas burgueses porque a gente está lidando com uma perspectiva mesmo dentro da literatura que vê o aburguesamento como o caminho final de qualquer narrativa o caminho final de qualquer personagem para ser um personagem feliz aburguesamento ainda não era palavrão no começo do século XX então o que significa aburguesar-se o que significa esse padrão normal você tem que casar com uma pessoa do sexo oposto você precisa ter uma prole você precisa ter rendimentos e você precisa ter uma perspectiva religiosa não necessariamente cristão mas de preferência cristão mas começa a se abrir a perspectiva de que outras orientações religiosas contanto que você tenha espiritualidade prole propriedade respeito às tradições e e tem um casamento bem sucedido com uma pessoa do sexo oposto todos os comportamentos que que fossem alheios a esse esse aburguesamento eles levavam a consequências trágicas a gente tem muito exemplo na literatura de personagens que não seguiam esses comportamentos mas esse esses são os personagens que tem consequências trágicas e os personagens que são os heróis os mocinhos os que sobrevivem que representam o eixo moral das narrativas são as pessoas que conseguem fazer o caminho rumo ao seu processo de aburguesamento e normalidade isso ficou valendo durante muito tempo até que basicamente nesse período da literatura na França na Inglaterra e nos Estados Unidos isso não chegou a ser grande uma questão ficou tudo muito difuso mas na Europa Ocidental justamente esse foi o momento em que você começa a romper com a necessidade de que essas narrativas sejam tenham essa tenham essa esse viés porque você não precisa mais O Moravajan é um livro que se resolve sem que nenhum personagem tenha que fazer esse caminho o Raimon ele vai seguir todo esse processo ao lado do Moravajan mas ele não vai terminar esse processo nem melhor nem casado nem com filhos ele vai terminar esse processo mais ou menos como ele começou apenas com algum conhecimento a mais depois das aventuras mas ele não vai ter passado por esse não vai ser mais uma questão que esse personagem que você está acompanhando tenha feito um caminho virtuoso para se tornar um personagem melhor esse é justamente aquele ponto do modernismo no qual as questões morais dos personagens perdem importância e dão lugar à questão da narrativa e do que está acontecendo agora a questão da progressão da narrativa e do estilo começa a ficar mais importante do que tentar dar lições aos seus leitores a outra característica que a gente conhece muito bem do modernismo é a sua antropofagia o elemento antropofágico do Blaise Sander não está só aqui mas está também nos seus outros livros que é a ideia de que quando ele vai representar o seu personagem em outros cenários que não o cenário europeu típico ele faz uma imersão e uma absorção dessas outras culturas e procura colocar elementos de vários de vários lugares quando ele está na América do Sul numa das partes finais do livro a parte mais tensa de narrativa mais corrida perdido num barco subindo o rio sob o sol escaldante praticamente morto até encontrar uma tribo selvagem esse esse momento não é o mesmo momento dos romances de aventura tradicionais a gente conhece muito bem como é que eram as representações desse tipo de relação com outras culturas e com ambientes inóspitos nos romances do século XIX no Rider Haggard do As Minas do Rei Salomão as aventuras em terras desconhecidas do Gilles Verna e a gente estava sempre diante de exploradores que conseguiam com a sua habilidade chegar a algum tipo de controle da natureza nesse pastiche do romance de aventura toda vez que eles se confrontam com a natureza o Raymond e o Mouravajan são completamente massacrados pela natureza em torno deles e pelo meio em lugar de fazer um romance de aventura no qual os personagens utilizam a sua superioridade a sua superioridade cultural óbvia eles na verdade estão mostrando o quanto eles são extremamente vulneráveis a essa natureza e sem conhecer o ambiente eles não são eles não são particularmente melhores que ninguém como o Mouravajan ele é um personagem horrível ele tem a possibilidade de falar muitas coisas horríveis ao longo do livro então ele funciona não só como um anti-herói mas ele funciona como um antípodo moral de quase tudo que pode ser considerado bom então existem momentos em que ele fala coisas absurdas que vão ser lidas e tem que ser pensadas do ponto de vista de um de uma pessoa extremamente cruel e olhando como sem precisar entrar muito fundo como um psicopata mesmo em ação mas existe uma coisa muito curiosa Mouravajan ele é um entusiasta por exemplo da forma norte-americana de fazer as coisas da forma estadunidense de fazer então ele é um entusiasta da engenharia e da capacidade de alterar o mundo através da engenharia e das técnicas materiais então um dos momentos em que ele fala sobre os grandes entusiasmos dele está durante a viagem que eles fazem aos Estados Unidos em que ele fala num trecho assim edição da Companhia das Letras página 146 o âmbito de difusão desses objetos manufaturados dos objetos produzidos pela indústria compreende todas as regiões do globo encontram-se vestígios dessa indústria tanto em terras hoje habitadas como na superfície de continentes submersos essa prodigiosa atividade de milhares e milhares de gerações que se estende por milhões de anos também é sinal de uma vontade de uma vontade utilitária obedece a uma única motivação o útil e assim como nossos engenheiros a humanidade pré-histórica formulou um só princípio o princípio da utilidade de uns 25 anos para cá com a pressão de certos problemas colocados pelas ciências naturais todos relativos à origem formação modulação e evolução da vida a pré-história vem se constituindo zoologos botânicos físicos químicos biólogos bioquímicos mineralogistas astrônomos geólogos estão todos contribuindo para a eclosão dessa nova ciência cujos primeiros resultados são fulminantes esse entusiasmo essa é a parte M porque na verdade Paula página 146 da edição em português é a parte M porque a partir do momento que a gente engata na saída do na saída do sanatório ele vai estruturando por letras em lugar de estruturar por números o que que ele está falando aqui que é parte do grande entusiasmo dele pelas ciências utilitárias como ele diz como ele coloca o Morabajan como uma pessoa muito cruel e como uma como o anti-herói máximo o grande entusiasmo dele é pela vitória da utilidade é pela vitória da máquina como sendo aquilo que deve subjugar o homem e não o contrário ele considera que a grande beleza a ser procurada na vida não é o dos sentimentos nem o das artes mas o da regularidade industrial que a grande regularidade industrial ela é o grande ápice da civilização e nesse trecho esse trecho faz parte de uma longa narrativa em que ele tenta reconstituir de uma forma absolutamente alucinada e caudalosa desde a idade da pedra até os dias atuais uma progressão contínua no aumento de utilidade na produção humana considerando o objetivo do Blaise Sandhry esse discurso não é sério na verdade esse discurso ele é uma sátira do próprio discurso utilitarista de verdade ele elogia para satirizar as posições do Mohavajan que é além de misógino antissemita racista em geral tem essa perspectiva tem essa perspectiva utilitarista no máximo além disso é um assassino além disso manipulador assim todas essas coisas vão ser no livro quando são perguntadas a ele são colocadas em sinal invertido com descrições muito detalhadas e um discurso muito bem elaborado é como se ele estivesse tentando defender para você aqueles pontos de vista e você precisa se lembrar que desde o início ele te avisou olha esse personagem ele é muito ruim ele mata pessoas matou antes ele é uma ele chega ao ponto uma das primeiras grandes aventuras deles é na Rússia quando ele vai participar dos primeiros movimentos de um dos ensaios da Revolução Russa quer dizer ele está vivendo isso num grupo subversivo em meados de 1910 ainda não é a própria Revolução Russa mas ele monta um grupo de revolucionários na Rússia para derrubar o Kizar e ele monta simplesmente por vaidade ele junta todas aquelas pessoas ele deixa claro para o Raymond que é o confidente dele de que ele não tem nenhum interesse político nenhuma sensibilidade para aquelas coisas e que ele está fazendo tudo aquilo pelo prazer da manipulação pelo prazer inclusive de ver que o plano falhar e todas aquelas pessoas morrerem uma a uma inclusive algumas que o adoravam absurdamente ele usa toda a sua capacidade de sedução e tem uma grande satisfação de ver as pessoas sofrerem diante da frustração de serem traídas essa pessoa faz ao longo do livro discursos absolutamente bem estruturados sobre a inferioridade da mulher sobre as questões da utilidade acima de tudo sobre a inferioridade de certos povos e eu consigo imaginar algumas pessoas que sem perceber os sinais trocados podem ser inclusive convencidas pelo Mojava Jai é preciso ficar atento porque o autor já trocou o sinal no início e desenvolveu o livro de forma justamente a fazer com que o leitor caia no truque seja capaz de perceber o quanto todos os discursos que ele estruturou para falar de coisas de coisas absolutamente agressivas e às vezes asquerosas elas não são ninguém está diante de um discurso fraco ele se aplicou bastante em criar um discurso bem estruturado da maldade e da utilidade sobre as vidas e da utilidade e do desejo e do prazer sobre a sacralidade da vida de um jeito que você realmente pode se levar se deixar levar se você não perceber pelos indícios objetivos que estamos com o livro de sinais claramente trocados o que o que eu acho interessante é que depois de todo esse caminho da Rússia dos Estados Unidos volta a Europa Inglaterra e todas as observações que ele faz no caminho e depois de ter chegado a América do Sul pela Foz do Orinoco e ter passado por toda essa não é dizer que ele não sofre ele se machuca bastante ele faz um romance de cavalaria e de aventura na qual ele sofre os efeitos da natureza o tempo todo embora ele vai e prossiga por uma força sobrenatural da maldade interior dele ele vai sempre sofrendo o impacto da natureza o que acontece no final do livro é absolutamente inusitado mas pode fazer parte justamente dessa perspectiva do Sendhar de mostrar o quanto ele tinha feito esse livro com os sinais invertidos no final depois que o que o Raymond se afasta do Mohavajan durante alguns anos e o reencontra num sanatório no qual ele já está muito delirante ele tem acesso a um relatório a um relatório psiquiátrico dele que na verdade não é um relatório só psiquiátrico ele passa por exames fisiológicos e ele é capaz de ver anatomicamente as alterações no cérebro as alterações no sistema nervoso do Mohavajan e esse relatório ele toma cinco a seis páginas de um relatório médico escrito com o máximo de termos e precisão o Blaise Sandhar ele era um estudante de medicina e teve acesso e ele consultou e fez aquele relatório para que ele fosse o mais verossímil possível mostrando todas as alterações fisiológicas que poderiam ser responsáveis pela personalidade do Mohavajan ele não passa só uma duas linhas dizendo isso ou falando sobre essa premência fisiológica ele passa muitas páginas você lê aquele relatório e você pensa estou lendo efetivamente um relatório médico e por que ele faz isso? porque ele se dá essa liberdade de tomar o tempo do leitor para dar o máximo de verossimilhança para aquele documento certamente para reforçar o sentido do que ele estava propondo no início ele certamente está ali colocando que a personalidade que o Mohavajan tinha no início quando ele estava confinado naquele sanatório não era uma culpa ou era um elemento que se devia a um desvio moral era um desvio fisiológico era uma questão que ele não tinha como contornar ele tinha nascido e começado a existir com aquelas características que ele não teria como controlar ou contornar não dependia do desejo não dependia de orientação não estava sujeito a uma mudança educacional não estava sujeito a experiência adquirida com a vida sendo vivida através das emoções ser amado não faria diferença para ele o que ele vai demonstrar é que se ele já não era viável naquele momento nada que estava acontecendo ao longo de todo o livro que você leu seria capaz de mudá-lo você estava diante de uma personalidade que era um fato consumado da natureza e essa é a mensagem assustadora que o Blaise Randa quer colocar na nossa cabeça para avaliarmos se essa pessoa que é irrecuperável já era irrecuperável antes que é um sedutor tem fascínio mas que no final você é confrontado duramente com a perspectiva de que ela nunca mudaria o quanto ela merecia efetivamente viver e o quanto ela merecia a liberdade e o quanto ela merecia ter tido a possibilidade de viver as mesmas experiências que outras pessoas livres se nada do que podia ser feito ao longo daquele romance poderia mudá-la é na verdade um grande desafio colocado a literatura moralista é um desafio colocado a própria perspectiva de que as transformações de um personagem são definidas pelo que acontece com ele ao longo do caminho de que nós vamos todos fazer uma jornada do herói e de que ao final de algumas estações teremos aprendido algumas lições e sairemos dessa experiência pessoas melhores não havia e é isso que ele queria ratificar e chocar a todos dizendo não havia nenhuma possibilidade de que ele se tornasse uma pessoa melhor com aquele caminho se não havia possibilidade dele se tornar uma pessoa melhor então por que estamos olhando para ele e por que estamos dando a ele o direito de ser olhado essa é uma dos becos sem saída que fazem parte das grandes obras modernistas que se debruçam sobre si mesmos e perguntam e analisam os becos sem saída da tradição literária que estava antes deles são o tipo de livro que que nos coloca essa jornada do herói e essa estruturação considerada a estruturação que todo romance devia ter a organização romanesca por excelência e viram de cabeça para baixo para nos colocar numa posição desconfortável outra coisa a falar sobre Moravajan certamente é de que ele é um livro desconfortável não é só desconfortável por causa das coisas feitas pelo das coisas pensadas e feitas pelo protagonista ele é desconfortável porque ele é um porque ele também é estruturalmente muito diferente porque ele não tem uma regularidade existe uma perspectiva que se vocês forem ver nos chamados bons romances que seguem uma técnica romanesca estrita e isso até hoje tem que haver um equilíbrio entre os capítulos você tem que ter uma determinada quantidade de acontecimentos num capítulo e dividir isso um pouco com o outro tem que haver um equilíbrio de pontos de tensão com pontos de repouso e o Blas Sander quebra totalmente essa expectativa o livro ele é uma montanha russa sem capítulos muito longos depois duas linhas depois três e isso é proposital é totalmente uma tentativa de subversão também da forma romanística tradicional o livro é totalmente desigual começa com uma parte curta tem uma parte imensa depois uma parte curta um epílogo notas que versam sobre si mesmo é um livro desconfortável mas essa é a busca a busca é fazer um livro perfeitamente desconfortável para o leitor do ponto de vista moral do ponto de vista do estilo e para aqueles que são adoradores dos estilos que ele está satirizando também um livro que deixa desconfortável os leitores que gostariam de procurar uma aventura ou os leitores que gostariam de procurar uma estareada ficante é um livro feito para você se incomodar esse era o objetivo e ele nunca negou e do ponto de vista da autoria dele também servia claramente como uma forma de expurgar esse personagem que como ele mencionou era uma algo que já vivia dentro dele que precisava sair que tinha uma história para contar e ele não poderia renunciar a isso no mais esses são esses são dois são dois livros voltando um pouco a Michelle Henry são dois livros incômodos dois livros feitos para ser incômodos e eles fazem parte de uma tradição de literatura incômoda que surgiu e se beneficiou de uma grande parcimônia do público justamente nesse período coloco para vocês a ideia de quem não teve oportunidade de ler aquele que é considerado pai das narrativas não confiáveis dos narradores não confiáveis o Bom Soldado que é o livro do Ford Maddox Ford que inclusive conta-se que influenciou a própria obra prussitiana o Bom Soldado ele talvez seja o primeiro livro esse em língua inglesa do narrador não confiável do livro desconfortável do ponto de vista da narração e controle da narrativa quem não tiver tido a oportunidade de ler o Bom Soldado por favor leia o mais breve possível existe uma edição esgotada a gente passa muito por isso pela editora 34 que tem aí uns 15 anos de esgotada mas talvez não seja tão difícil de encontrar ou em inglês o The Good Soldier que esse sim fica eternamente em catálogo pela Penguin Books é justamente um narrador que vai prosseguindo e mudando de ideia e de perspectiva ao longo da própria narrativa ele narra a mesma história sobre uma mesma noite três ou quatro vezes e a cada vez que ele faz a recapitulação dessa história ele chega a conclusões diferentes que mudam a abordagem dele da vez seguinte é simplesmente desorientador desconfortável e faz parte desses de todo esse clube dos romances incômodos do Entreguerras então é isso falo mais um pouquinho aqui sobre a próxima reunião para esperar comentários de vocês mas era o que eu tinha para contar leiam esses livros no melhor estado de espírito possível e com a mente muito aberta sabendo que eles estavam sendo feitos justamente para perturbar os dois hoje em dia são indiscutivelmente considerados entre os cem livros mais importantes em língua francesa do século XX reiteradamente votados como os mais importantes fundamentais tiveram sucesso comercial nos momentos posteriores ao seu lançamento e talvez o Idade viriu um pouco depois por circunstâncias claras da chegada da guerra mas o Mohamed Vajan com o Bléz Sandar já devidamente jamais que que bem posicionado no mercado editorial ele estava ali teve aquele sucesso de público que já era esperado porque já era um autor consagrado esses são livros que são grandes desafios mas são desafios que valem a pena ainda para o leitor de hoje muitíssimo atentem no caso do Mohamed Vajan para para a grande para a grande habilidade dos discursos longos caudalosos e detalhados prestem atenção no quanto ele é sedutor na perspectiva de te trazer para o lado para o lado da visão que o Mohamed Vajan tem do mundo e do quanto você acaba tendo que resistir a isso pela maior parte do livro até ser lembrado com força no final de que estamos diante de uma pessoa com circunstâncias mentais excepcionais se ele é sedutor isso não interfere isso não muda o fato de que o discurso dele é terrível e no caso da idade viril acessem também pensando no quanto é possível uma pessoa se expor no quanto é possível ser franco no quanto é possível ser isento e revelador e ainda assim manter uma qualidade literária de excelência num texto tão profundo como esse e é isso vejo que vejo comentários vejo as pessoas agradecendo e e é claro ao longo do período o vídeo vai ficar disponível e vocês vão poder continuar fazendo comentários aqui que a gente vai respondendo com a gravação disponível no facebook no nosso próximo encontro que eu vou conferir aqui está previsto para o dia 14 de maio nós vamos dar um nós vamos dar mais um pequeno salto e vamos fazer uma leitura cruzada do voyeur do alain robo carrile e a espuma dos dias do borré vião esses são dois livros do pós-guerra dois livros bastante estranhos e bastante típicos do seu daquele momento da produção literária também e a gente vai poder falar da conexão entre eles aí a gente vai ter um clima completamente diferente que espero que dê uma uma ideiazinha de progressão entre as três reuniões nesse meio tempo vamos ver como evolui toda essa situação que a gente está vivendo para ver a possibilidade talvez de uma quarta reunião virtual ou se a gente já começa a pensar no nosso formato presencial mais para diante mas já vou começando a elaborar a leitura cruzada de uma quarta reunião para passar para vocês agradeço a todos uma boa noite para todo mundo foi um prazer e continuem também comentando no link da live que a gente continua essa conversa através dos comentários mesmo agora concluindo ok uma boa noite para todo mundo fiquem bem e até muito breve